Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço esse bolso embutido em calça de moletom, tá ok? Eu faço de uma forma muito simples, muito fácil. Se você ainda não é inscrito no canal e é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, porque estamos aí rumo aos mil inscritos e eu conto com todos vocês para estar atingindo essa meta aí. E fazer com que mais pessoas venham participar e assistir as nossas videoaulas. O primeiro passo é decidir o tamanho que você quer o seu bolso, tá ok? Aí no caso esse tem 14. Eu vou estar fazendo um gabarito com papel de 15 por 2,5. Essa é a medida de um bolso para adulto. Se você for fazer infantil, você pode fazer ele com 2 por 12. É a medida para infantil. Vamos estar precisando também de um retângulo de 8 cm por 19. Esse retângulo vai ser o acabamento do nosso bolso, aquela parte que fica aparecendo do lado de fora, tá? Vamos estar usando o nosso gabarito ali, ó, para estar marcando exatamente o tamanho que vai ficar o nosso bolso. O bolso, você vai estar pegando duas partes de tecido, sendo uma mais grossa e outra mais fina, que seria o forro e a tampa do bolso. Que essa daí eu cortei ele com 30 cm de altura, uma parte mais reta e a outra mais arredondada. Vamos estar demarcando onde a gente quer colocar o nosso bolso. Ali eu deixei 8 cm da lateral, peguei o próprio gabarito e risquei e demarquei. Com o nosso acabamento dobrado e demarcado, de acordo com o nosso gabarito, a gente vai estar encostando ele na marcação que a gente fez na peça e vai estar passando uma costura ali naquela marcação. Agora, vamos estar pegando o forro, a parte mais fina do nosso bolso, está posicionando ele aí sobre o direito, prendendo com alguns alfinetes e passando uma costura em cima da costura que a gente já fez. Vou estar pegando o nosso gabarito, encostando nessa costura e demarcando o outro lado, pra saber aonde a gente vai estar cortando esse bolso. Depois de demarcar aí, eu vou passar uma outra costura nessa marcação e depois é só cortar e virar a peça. E aí E aí E aí E aí Note que depois que o nosso bolso foi virado, ele ficou totalmente embutido. Agora, a gente vai estar costurando essas pontinhas ali, ó. É só pegar ali, levantar as pontinhas, dobrar a peça e costurar. E aí E aí E aí Vamos fazer um desponto bem fininho nessa parte. Música Agora vamos estar encaixando a outra parte do bolso. Aquela que o tecido é mais grosso, essa é a tampa do bolso. É só prender novamente com os alfinetes, virar e terminar de fazer aqueles despontos fininho, aonde a gente ainda não fez. Música 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 Na parte de dentro eu passei no overlock para ficar um acabamento melhor, um acabamento mais bonito. E note que o bolso ficou totalmente embutido. Viu meninas, como é fácil estar fazendo bolso embutido em calças ou blusas de moletom. Esse bolso pode ser usado em jaquetas também, tá ok? Espero que vocês possam estar reproduzindo aí na casa de vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!